Oi, boa tarde pessoas, meu nome é Vilma de Fátima Barbosa e Barbosa da Silva, mais conhecida como Vilminha Poeta no Instagram. Lá tem várias mensagens, fotos, vídeos, troféus que eu ganhei no fim do ano, então dá uma olhadinha lá Vilminha Poeta no Instagram, tá bom? Vou declamar uma poesia que está fresquinha, que foi essa semana, foi a Semana da Poesia, o Dia Nacional da Poesia, o título é Inspiração. O poeta usa sua inspiração para encontrar felicidade e voa na imaginação para ser feliz de verdade. A poesia cura a alma, traz paz e a calma, é como o beijo que adoça os lábios, traz estímulo ao coração. A poesia é o remédio que ilumina e elimina o tédio, e tem sabor inebriante na paixão. Poetizar é preciso, é isso que o poeta sempre diz. Leve a poesia contigo e a vida será bem mais feliz. Livro-me dos livros iludidos pela ilusão que liberta o bálsamo da dor. Voando metaforicamente nas asas da leitura, rodeando-me de contratempos que perdura, olhando o mar, desenho na areia um barco do amor. E nesta linha do tempo me faz navegar. Observo as ondas em fúrias no agito e as vejo se aproximar. Então eu grito, não, não desmanche a paisagem que na areia desenhei, pois nela estão a imagem de alguém que eu mais amei. Eu sou a poesia e você é a minha única inspiração. Obrigada.